Olá pessoal, meu nome é Eulália, sou professora de espanhol e hoje na nossa aula vou dar algumas dicas sobre os artigos, que são los artículos. Aí o espanhol, como no português, tem essa categoria do artigo, então como nas duas línguas tem, fica mais fácil para a gente entender o seu funcionamento e o seu uso na oração. E assim também como o português, tem dois casos de artigo, os definidos e os indefinidos, que os definidos indica que o substantivo já foi utilizado na frase ou é conhecido e o indefinido significa que ele não é conhecido ou ainda não foi introduzido no texto. Aí aqui na tabelinha temos os artigos definidos, aí o masculino singular é o el que corresponde ao o, que por exemplo seria el ninho, o menino. Também no masculino plural os los, feminino singular la e feminino plural las. Agora dos indefinidos é o un, que corresponde ao un, no masculino plural unos, feminino singular una e feminino plural unas, que seriam unas mujeres. Aí aqui, também como no português, temos a contração da preposição mais o artigo. Então a preposição do mais o artigo definido el dá o del, que seria, por exemplo, o libro del professor. E aqui a preposição a mais o artigo definido el dá o al, que seria o al do português. Por exemplo, vamos ao cine. O artigo, ele concorda sempre em gênero e número com o substantivo ou adjetivo que ele acompanha. Por isso é muito importante saber o gênero do substantivo em espanhol, porque nem todo substantivo que é feminino em português vai ser feminino em espanhol e o mesmo acontece com o masculino. Por exemplo, alguns substantivos que em português são feminino e no espanhol são masculino. Seria el dolor, el biarre e el equipo, por exemplo. E o mesmo acontece se tem algum substantivo, tem substantivos que no português eles são masculinos e no espanhol eles vão ser femininos. Que aí seria la leche, que é leite, entre outros. Só que no espanhol também a gente tem o artigo neutro lo, que não existe no português. E esse artigo neutro lo, ele serve para, é utilizado e serve para substantivar o adjetivo e o advérbio. Por exemplo, na frase, lo más importante fue la fiesta. Quem seria? Lo más importante ou então lo mejor, acho que fica melhor, lo mejor fue la fiesta. Aqui o artigo neutro, ele está acompanhando o adjetivo, então ele está substantivando esse adjetivo. O artigo neutro lo também pode ser utilizado antes do pronome relativo que, E aí ele vai ter o significado de aquilo que ou o que. Por exemplo, na frase, lo que me encanta é tu sonrisa. Aí significa o que me encanta é o teu sorriso. E nos artigos a gente também tem algumas particularidades. Uma delas é que para informar horas, dias da semana ou data, a gente vai usar o artigo definido, que é, por exemplo, na hora a gente falaria som las ses, o artigo definido, são seis horas. E uma outra particularidade que a gente tem dos artigos é que, se tem substantivo feminino iniciado por A ou por HA tônico, mesmo se o substantivo for feminino, a gente vai usar o artigo masculino na frente, para evitar a cacofonia, que a cacofonia é aquele som desagradável aos nossos ouvidos, por causa de, às vezes, uma terminação de uma palavra junto com o início da outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem água, que é feminino, no espanhol, e ada, que é fada, que é feminino também. Mas como começa com A e com HA tônico, a gente usaria o elo na frente, que é o artigo masculino. Por hoje é só, espero que eu tenha ajudado. Obrigado pela atenção. Hasta luego.